Música nova, vem quando é o cantor, o estouro dos faridões, composição minha Puxa, meu teclas vai, em nome de Masta Levite, assim ó Meu bem, eu não queria me envolver, mas acabei caindo no seu golpe seduzente, caí bem facinho E quem diria, eu não sabia que só queria me usar, fazer o que se tua sentada é de outro Meu bem, eu não queria me envolver, mas acabei caindo no seu golpe seduzente, caí bem facinho E quem diria, eu não sabia que só queria me usar, fazer o que se tua sentada é de outro patamar Você sabe bem, que nesse crime eu te supero, eu vou te dar romance agora, eu não quero Eu vou te iludir, vou te entrar na sua mente, só não tem compromisso, eu não quero Você sabe bem, que nesse crime eu te supero, eu vou te dar romance agora, eu não quero Eu vou te iludir, vou te entrar na sua mente, só não tem compromisso, eu não quero E pra cantar comigo, chega pra cá, Pedrinho, pisadinha, o sucesso dos faridões Tamo junto, meu parceiro, teu cantor, chama na missão, o estouro dos faridões E aí, ó Meu bem, eu não queria me envolver, mas acabei caindo no seu golpe seduzente, caí bem facinho E quem diria, eu não sabia que só queríamos usar, fazer o que se tua sentada é de outro Meu bem, eu não queria me envolver, mas acabei caindo no seu golpe seduzente, caí bem facinho Muito bom, eu não queria, mas acabei caindo no seu golpe seduzente, caí bem facinho Você sabe bem, que nesse crime eu te supero, eu vou te dar romance agora, eu não quero Eu vou te iludir, vou te entrar na sua mente, só não tem compromisso, eu não quero Eu vou te dar romance agora, eu não quero, eu vou te iludir, vou te entrar na sua mente, só não tem compromisso, eu não for Tamo junto, Pedrinho, pisadinho, que Deus me abençoe Valeu meu parceiro, meu cantor Almoço da G20, chama na pressão Lava jato, papaléguas Botar pressão